Salve, meu C! Presentinho do Dia das Mães, todo mundo aí, ó. Primeiro, leia a cartinha, que é presente meu e da Glória. Meu óculos. Depois abre o presente. Tá, meu óculos. Segura. Meu óculos. Não abre, cara! É a mãe da sua mãe, né? Lê em voz alta pra o pessoal escutar. Quera aí, gente. Nesse dia tão especial, estamos te dando um presente que irá mudar sua vida por completo. A família está crescendo e tem um novo integrante. Ou melhor, uma nova integrante. Abra a casa. Ai, meu Deus do céu! Agora tá gravando a casa. Ai, meu Deus do céu. Abre, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Ai, meu Deus do céu. Ai, mentira. Ai, você está mentindo! Ai, mentira. É verdade? É verdade, meu? É! É verdade! Glória, você está grávida! É verdade! É verdade, meu Deus do céu! Você está grávida? É o sério! É verdade, meu? É mentira! É mentira! É verdade, meu Deus do céu! É verdade, mentira! É verdade? É sério? É verdade! Eu acho que é mentira. Eles são mentirosos. Não é eu? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Nossa, gente! Olha, eu fui impar. É verdade! Vai ser uma priminha. É verdade! E aí, minha senhora! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, minha senhora! Vai mostrar uma menininha? Como vocês sabem! Fez sexagem já? Já se sabe? Não, a gente está querendo uma menininha. Me tá maluco! Não, eu não tô maluco! Não, eu não tô maluco! Dá pra fazer sexagem, Glória! A gente quer amar a menininha, mas só vai acontecer quando ela ficar grávida de verdade. Ai, é mentira? É mentira? É mentira? Ai, meu Deus do céu, mano. É mentira, pô. Ai, todo mundo chorando, meu sim. Eita. Estão mentindo? Estão mentindo? E aí? Nossa, que bando de sem vergonha, gente. Por que vocês fizeram isso com nós? Olha, entrou lá a Joana aí, a atriz até chorou. Mas espera aí que agora nós vamos buscar o presente verdadeiro. Já ficou triste, mãe? Eu fiquei. Ainda não, tem que ter casa, né, Melci? Tem que estar tudo aqui. É, mas você já tá entendendo. Só construir. Aí, ó, meu presente agora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O celular é novo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É, se fosse o Neto, eu não ia estar ganhando. E aí? E aí? E aí? Tem outro pintinho aqui. Ai, cara. Que é um produto? É, esse não tem muito. Aí, tira aí. Calma que você está mais apanhando, mulher. Cuidado. Não, senhor. Agora sim. Ó. 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 Basta lá pro Melci? Ó aqui, Melci. Ó. Ó. E aí? Depois você vai me ensinar a mexer. Tá. Não. Ah, mas eu queria que fosse um pouquinho. Nossa, Marinha. Agora, agora, agora. Ficou chato agora. Ficou chato. Ficou chato. Tinha que ser uma netinha na hora. Nooooooou. Nooooooou. Ficou chato. Vocês deram presenteinho bem certo agora. Ficou chato. Ficou chato. Ficou chato. Ficou chato. É isso, Melci. Quer mais tronagem com a minha mãe, curte o filho. Mais tronagem com a minha mãe também. Nossa, essa é a pétrola lá. Ah, adorei. Não, eu queria estar chorando. Agora chorando também. Ai, agora é uma atriz. Eu achei que ela tava tanto emocionada que foi abraçar ela nem chum. E quase uma atriz.